O que é isso? Os ternos do meu marido, eu ainda não guardei nada. Perfeito. Como sabia que ela não estava usando verbena? Porque eu fiz ela parar de usar, pouco antes de você e seus amigos me matarem, duas vezes. Com licença, descerei em um minuto. Imagino que os bruxos Martin não estão mais entre nós. Não, eu sinto muito. E, Katerina, ela ficou livre do meu controle quando eu morri. Klaus a pegou. Achamos que pode estar morta. Eu duvido muito. Não é o estilo do Klaus. A morte seria pouco depois do que ela fez. Eu não entendo. Você diz que quer Klaus morto, mas ainda fez Katerina pagar pela traição. Eu tenho meus motivos para querer que a Katerina pague. Houve um tempo em que eu faria tudo pelo Klaus. De onde você surgiu, Katerina? Sou nova na cidade, milord. A Katerina é da Bulgária. Zrado é velha, Katerina. Muito bom. Se importa, irmão? Eu gostaria de ter um momento a sós com ela. Não, não mesmo. Feliz aniversário, irmão. Sim, Klaus é meu irmão. É, eu ouvi. Mas ainda estou processando. Sim, minha linguagem é um pouco antiga. Mas creio que o termo que você procura é caramba.